Nesse tolerância, nós estamos na fase final do julgamento e o item 34 do roteiro determina agora que encerrada a instrução, eu deveria fazer a apresentação de um relatório resumido dos fundamentos da acusação e da defesa, mas eu consulto vossas excelências e até faço uma proposta de suprimir a leitura desse relatório, uma vez que todos já estão bem cientes de tudo que ocorreu, haverá, independentemente do resultado, um relatório final também na sentença, de sorte que esse relatório pode ser tranquilamente suprimido sem nenhum prejuízo. Vossas excelências concordam na supressão para irmos à votação? Perfeito? De acordo. De acordo, presidente. De acordo, senhor presidente. De acordo, senhor presidente. Nós estamos, então, nesta fase do artigo 34. Há algum esclarecimento necessário, senhores julgadores, que nós tenhamos que realizar antes da votação? Agora, eu só lembro a todos que nós, de acordo com a nossa, com o nosso roteiro, nós temos aqui a continuidade, será o lançamento de uma pergunta e a resposta será sim ou não. Sim pela condenação, não pela absolvição. Somente essas palavras, sim ou não. Essa é a votação. Há algum esclarecimento adicional, senhores julgadores, ou podemos prosseguir? Todos de acordo? Perfeito. De acordo, senhor presidente. Defesa e os advogados do denunciante e dos denunciados também presentes, todos de acordo. Então, nós temos quórum suficiente para elaborarmos a pergunta e passarmos ao julgamento propriamente dito, presentes, no mínimo, dois terços dos membros do tribunal. E nós temos a totalidade. Muito bem. De acordo com a Lei 1079-50, a pergunta é a seguinte, referendada pelo Supremo Tribunal Federal, a pergunta é a seguinte, cometeu o acusado Carlos Moisés da Silva o crime que lhe é imputado e deve ser condenado à perda do seu cargo? Vou repetir a pergunta, senhores julgadores. Cometeu o acusado Carlos Moisés da Silva o crime que lhe é imputado e deve ser condenado à perda do seu cargo, como vota a desembargadora Sônia Maria Schmitz? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Marcos Vieira? Não, senhor presidente. Como vota o desembargador Roberto Lucas Pacheco? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado José Milton Schaeffer? Não, senhor presidente. Como vota o desembargador Luiz Anelato? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Valdir Cobalquini? Não, senhor presidente. Como vota a desembargadora Rosane Portela-Volfe? Sim. Como vota o deputado Fabiano da Luz? Não, senhor presidente. Como vota o desembargador Luiz Antônio Zanini Forneroli? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Laércio Schuster? Voto sim, senhor presidente. Pois não. Enquanto se conclui aqui a redação da sentença final, cumprir com a permissão de todos os membros do tribunal, fazer um agradecimento à secretária do Tribunal Especial, Anny Carolina Schaeffer, pelo trabalho desenvolvido até aqui, aliás, diga-se passagem em ambos os pedidos nos dois processos de impeachment, ao diretor legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, doutor Leonardo Lorenzetti, em seu nome, todos os servidores da Alesc, ao auxiliar da presidência, o juiz doutor Cláudio Figueiredo, também doutor Bruno Salles, ao assessor da presidência, doutor Cleon Bassani Ribas, Marcos Bianchi e Arthur Capelletti, o agradecimento da presidência ao cerimonial do Tribunal de Justiça que esteve aqui. Quero fazer um agradecimento especial à equipe técnica da Qualites aqui no Tribunal de Justiça, através do Edson Reck, e à equipe técnica da Alesc, através do Romeu Vinhatti, Anderson Ayrton Barbosa, Vinícius Andrade, Leandro Nunes Martins. Muito obrigado, em nome de todo o Tribunal Especial. Agradecimento especial também aos advogados aqui presentes, os advogados já nominados, e eu vou voltar a nominá-los aqui. Um instantinho, já vou... Para não deixar, ninguém. Pois não, obrigado. Doutor Bruno de Oliveira Carreirão, doutor Josué Ledra Leite, doutor Ivo Borchardt, doutora Luciane Becauser Borchardt, doutor Leonardo Borchardt, e o doutor Marcos Frei Protz. Os advogados, como já dito, trataram todos desde o início com bastante urbanidade, com muita ética, seguindo rigorosamente os preceitos éticos que regem o nosso trabalho no Judiciário. Muito obrigado pelas suas participações, pelas suas escorreitas atuações. Saúdo também e agradeço o doutor Rogério Duarte Silva, representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Se portou de uma maneira magnânima em todas as sessões, sempre muito vigilante com todas as ações. E aos membros do tribunal. Agradeço especialmente a todos os senhores deputados, a todos os desembargadores, que se desincumbiram dessa missão, da mesma forma, de uma maneira ética, com muita vigilância, ansioso das suas responsabilidades e com muita competência. Muito obrigado por todo o desempenho realizado durante esse processo de impeachment. E o momento reclama, mais uma vez, comprometimento. É isso que eu quero dizer à sociedade catarinense. É obrigação de todos para com a sociedade catarinense. Pouco importa onde quer que nós tomemos assento, pouco importa. Servimos todos os mesmos desígnios e devemos partilhar do mesmo propósito. É assim que eu acredito. Acredito no diálogo baseado em princípios virtuosos, sempre muito virtuosos. Conhecer-se e aperfeiçoar-se deve ser sempre a nossa melhor opção. Ser um construtor social. Essa é a nossa última missão no trabalho que exercemos para a sociedade. Somos agentes públicos, agentes políticos, agentes de poder com essa missão. Vamos fazer por merecer. Fazer por merecer o nosso trabalho. Fazer por merecer a nossa família, as nossas amizades, a nossa saúde, a nossa vida. Sobretudo, o nosso trabalho desempenhado. Fazer por merecer. Todos. Acredito num Estado exponencial, independente, plural, democrático e protagonista na transformação social. Que estamos vivendo notadamente nesse momento excepcional no mundo. E creio que é isso que todos desejam, precisam e merecem. E que assim Deus nos ajude. Senhoras e senhores, eu também vou fazer aqui o decote do relatório da sentença. É de todos conhecidas, será publicada, devidamente publicada e passo direto à fundamentação. As 14 horas e 10 minutos. Depurada a representação, em 26 de março último, o Tribunal Especial de Julgamento admitiu o prosseguimento unicamente em relação à eventual responsabilidade do denunciado, Carlos Moisés da Silva, ainda que por omissão, na operação que visava a aquisição de 200 respiradores pulmonares da empresa Vegamed Material Médico e Hospitalar Eireli. Ao denunciado, segundo apontam os denunciantes, faltou cautela, quer no acompanhamento do negócio, quer após a ordenação de medidas e providências necessárias, tanto para apurar os fatos, quanto para reaver o valor pago pelos equipamentos. Em síntese, embora não se tenha vislumbrado elementos que demonstrassem a sua atuação direta no processo de contratação da empresa Vegamed, o denunciado não teria agido como deveria na condição de gestor, quer porque não teria supervisionado por si e por terceiros, por meio de delegação, o processo de aquisição, quer porque, ciente da ocorrência da suposta fraude, manteve-se leniente, inclusive em relação às medidas cabíveis para reaver o desfalque sofrido pelo erário. Asseveram os denunciantes que o denunciado teria conhecimento da operação na medida em que havia declarado em entrevistas o interesse do Estado na aquisição dos equipamentos, a despeito das incertezas próprias daquele momento, tendo em vista que seriam adquiridos da China, que é ainda hoje o grande fornecedor mundial, não só de equipamentos médicos, mas também de insumos destinados à produção de imunizantes, que são as vacinas. Além dos riscos ordinários, a operação teria sido ordenada com pagamento antecipado da integralidade do valor contratado, 33 milhões, e mediante a dispensa das garantias habituais. Embora não se tenha encontrado indícios de que o denunciado lograsse o efetivo conhecimento dos detalhes da operação, e mesmo da assunção direta do risco de contratar a aquisição dos respiradores, mesmo diante das condições hostis e da arriscada prática comercial por meio de determinações diretas ou por orientação aos agentes delegados, ele seria, em última análise, responsável pela atuação dos agentes sob sua subordinação. Além disso, ciente dos fatos, deveria ter instaurado procedimento investigativo para apuração individual da responsabilidade dos envolvidos, condutas que redundariam na responsabilidade do denunciado por omissão. Deveria ainda ter ordenado toda sorte de medidas administrativas e judiciais a fim de reaver o valor pago. A defesa do denunciado, de outro vértice, defendeu que o denunciado desconhecia a operação em si, tendo apenas determinado às secretarias responsáveis a aquisição dos respiradores pulmonares. Aseverou ainda que só teria tido conhecimento da operação quando, dias após a contratação, a empresa não havia entregado os equipamentos. Quando, então, determinou o registro de ocorrência policial por meio do seu chefe de gabinete. Doravante teria ordenado também a apuração administrativa da eventual culpa daqueles que, no âmbito de suas atribuições, houvessem conduzido o processo sem cautelas e, eventualmente, de modo fraudulento. A defesa ainda enfatizou que, no âmbito penal, a investigação, a propósito dos fatos que fundamentam a acusação do pedido de impeachment, fora arquivada em relação ao denunciado, afastando, em princípio, a responsabilidade criminal do denunciado, pela ausência de indícios de sua participação na aquisição dos equipamentos não recebidos. Faço agora a leitura do dispositivo da sentença. O Tribunal Especial de Julgamento, após deliberar sobre o mérito, não alcançou a maioria de dois terços prevista no artigo 68, parágrafo único da Lei 1079, de 1950, necessária para condenar o senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, pela prática do crime de responsabilidade que lhe foi imputado na representação número 002.6, barra 2020. Votaram pela condenação a desembargadora Sônia Maria Schmitz, o desembargador Roberto Lucas Pacheco, o desembargador Luiz Anelato, a desembargadora Rosane Portela-Wolf, o desembargador Luiz Antônio Zanini Forneroli e o deputado estadual Laércio Schuster. Votaram pela absolvição o deputado estadual Marcos Vieira, o deputado estadual José Milton Schaeffer e o deputado estadual Valdir Cubalquini e o deputado estadual Fabiano Dalluz. Ficam intimados os presentes desta sentença. Intimem-se pessoalmente o denunciado Carlos Moisés da Silva, a governadora interina Daniela Cristina Reiner, desta sentença. Esta sentença será assinada por todos os membros deste Tribunal Especial de Julgamento, constará em ata e deverá ser publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, nos termos do artigo 69 da Lei 1079 de 1950. Com esta decisão, o senhor Carlos Moisés da Silva retorna ao cargo de governador do Estado de Santa Catarina, o que deverá ocorrer imediatamente, com base no artigo 70 da Lei 1079 de 1950. Cumpram seus atos de expediente. Intimem-se os excelentíssimos senhores, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, procurador-geral de Justiça, presidente do Tribunal de Contas do Estado, o presidente da Ordem dos Advogados, subsessão de Santa Catarina, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina, dando ciência dos termos dessa decisão. Senhoras demagadoras, senhores demagadores, senhores deputados, declaro encerrado este processo de impeachment e esta sessão. Florianópolis, 7 de maio de 2020. 7 de maio de 2021. Muito boa tarde a todos. Está encerrada a sessão. A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A. Vamos lá.